Camaveru Se é do povo, daí cantaria, meu primo Só chegar Se lutar contra a covardia comé Só chegar Se traz luz, esperança e um axé Só chegar Pois nós somos um povo de fé, então vem Só chegar Salve o povo que vem de Aruanda Da banda daqui e da banda de lá Vem da feira, do mato, da esquina Da roda de rima, da mesa de bar Salve o México que giga e bambeia Que a luz de canteia vai iluminar Sua benção, minha mãe, que ela é Que o povo de fé tá querendo baixar Se é do povo, daí cantaria, meu primo Só chegar Se lutar contra a covardia comé Só chegar Se traz luz, esperança e um axé Só chegar Pois nós somos um povo de fé, então vem Só chegar Filma ponto na palma da mão Dá um gole pro chão que é pro santo beber Eu rezei pro guerreiro em Quintino E em cascadura dei doce pro erê Vem pra cá que na roda de samba Hoje tem que zomba pro povo cantar Peça a benção de quem veio antes Abrindo caminho pra quem quer chegar Se é do povo, daí cantaria, meu primo Só chegar Se lutar contra a covardia comé Só chegar Se traz luz, esperança e um axé Só chegar Pois nós somos um povo de fé, então vem Só chegar Eu te falei Yaô 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 Primeiro agradeço a Deus Por mais um trabalho novo Obrigado.